O que é a direcção da município? 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 A direcção da município na município? Como é? Então, a gente tem o diploma do Ministério do Departamento. A gente tem que ir para o gabinete, a gente tem que ir para o gabinete, tem que ir para a previsão legal. Departamento, a gente tem que ir para o Departamento. E a gente tem que ir para o trabalho, ou para o contrário, o Departamento, a gente tem que ir para o trabalho. A gente tem que ir para todos esses colegas. Nós somos com o trabalho. A gente tem que ir para não, nós temos que ir para o tamanho de uma usada. Mas não é provisório. Quando está na organização, está na organização. Quando está na organização e está na organização, está na organização. Não está na estrutura, e tem que ir para amanhã, e tem que ir para o trabalho, ou para o trabalho, supletivamente ou subsidiariamente lei função pública.